o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na área mano chegando para trazer mais vídeo de localizações de área do evento dos traficantes ganvan e baú do naufrágio para a data de hoje mano dia 20 de agosto mano que eu tô trazendo esse vídeo já estou aqui próximo aqui a primeira localização aqui do traficante da data de hoje lembrando que são três traficantes que você vai estar encontrando no mapa aí durante todo dia né mano todo dia eles mudam de localizações e esse aqui é o primeiro traficante que você vai estar encontrando hoje beleza esse carinha aqui doidão aqui esse aqui é o primeiro traficante que você vai estar encontrando na data de hoje a localização dele galera tá aqui tá em ritmo tá aqui próximo aqui é esse prédio que esse essa quadra aqui né já tá encontrando ele aqui beleza e já vamos aí para segunda localização lembrando que eu trago as localizações todos os dias pela parte da manhã eu trago as localizações aqui tá beleza então se você quer vender seus seus produtos aí ó é só você vir todo dia aqui no canal se inscrever ativar e deixar a notificação para você não perder as próximas localizações beleza e o segundo traficante galera tá aqui atrás passei aqui um pouco dele ele tá aqui nesse posto de gasolina aqui tá aqui nesse local aqui em down downtown Vinewood beleza você vai vir aqui ó nesse posto de gasolina aqui dá um tal Hollywood só você descer aqui ele vai estar localizado aqui atrás do posto tá esse carinha que tá aqui ó aqui que é humano da data de hoje mano ó a localização exata aqui dele tá vendo você pode localizar também aqui por essa lojinha aqui que a loja número 10 e também aqui pelo cassino né mano é só você perder aqui na reta do cassino subir aqui nessa rua que você vai tá disponível no seu mapa a localização certinho aqui dele é semana que tá aqui atrás desse posto de gasolina Beleza você vai tá encontrando aí galera gostaram do visual estilo cowboy capelzão PT o bigode e o cabelo de louro mas ficou da hora né Bora ir para a terceira localização então na data de hoje simbora e o é o terceiro traficante galerinha ele tá aqui em Super Falls tá aqui vem aqui pela Rancho aqui pela é o Rancho Boulevard Beleza vai entrar aqui nessa ruazinha aqui ó entrando aqui só vim aqui reto ele vai estar localizado aqui ó esse aqui é o cara aqui é o terceiro traficante para data de hoje beleza então você vem aqui falar com ele esse aqui é humano beleza localização aqui certinho aqui no mapa para eu vou mostrar para vocês ó esse aqui ponto de referência tem essa animation aqui com estande a número 2 e também tem aqui né os encontros é dentro de carros tá você chegando aqui vem aqui ó passa no evento vir aqui nessa rua e você vai tá encontrando aqui os terceiro traficante para data de hoje e já bora aí para ganvan também para data de hoje 20 de agosto Lembrando que a ganvan os traficantes eles todos eles mandam eles mudam tá de localização todos os dias beleza então a das localizações de hoje só serve para aí para data de hoje tá e a ganvan galera de hoje você vai tá encontrando aqui na usina de Palm Taylor beleza só você chegar aqui ó na usina vem para cá ó vir aqui e aqui na frente você vai tá encontrando ela já ela vai tá esponando caso você chegar aqui mano tá vendo cheguei no local não ela já não spawnou mano ela vai spawnar bem aqui o que que você vai fazer e chegou no local ela não apareceu você pode só afastar um pouquinho para entrar no seu menu aí vai em GTA online beleza vai vir aqui em encontrar nova sessão pode ir direto já para a sessão de amigos privada ou só por convite tá eu gosto de ir na só por convite só você trocar de sessão tô trocando aqui a minha você não ver como vai ser rapidinho você vai sair aqui próximo ao local mesmo a gente eu saí e ó lá apareceu a ganvan agora beleza porque às vezes mano ela na localização diária se você entrar numa sessão pública igual eu tava antes então não aparece que vai que alguém na sessão tá desde antes do horário logado jogando direto então não vai aparecer a localização que você tem que sair da sessão e entrar novamente em outra essa sessão que aí aparece ela aqui beleza então vamos clicar aqui vamos ver as armas que estão disponíveis hoje sou que inglês a rota infernal metrador de combate de precisão lança-granada mano aí tem a galera que gosta de lança-granada pistola de combate e fuzil de precisão só as armas que estão aqui na gamba incluindo né lança-granada deixa eu pegar aqui meu lança-granada cadê aqui ó lança-granada pronto esse aqui é a arma que vai estar disponível aqui beleza então vocês entenderam aí como é que funciona né é só você entrar aí se você não tiver ela se ela não aparecer a ganvan é só você sair e trocar de sessão ó aqui na usina elétrica de palma e Taylor beleza e onde você vai tá encontrando ela show de bola fechou e agora bora para localização do baú do naufrágio para data de hoje sim hora galerinha cheguei aqui já no local não vai dar deu não mostrou o caminho que eu já vim direto para cá ó aqui tá o barco tá tá de noite mas mesmo assim dá para vocês ter uma base onde que tá o barco tá aqui chegou aqui você começa a escutar ó aqui onde que ele tá aqui ó o pacamento aqui é ruim eu quero pegar ele aqui eu vou mostrar aqui ó ali o baú tá vendo também aqui qual a localização dele no mapa eu deixo abrir aqui o mapa para vocês ó tá aqui a gente tem aqui esse essa parte aqui né esse o nome daquele mano aqui a gente tem a mineradora beleza só você vir reto ó pega por referência essa lojinha aqui ó lojinha número um tá você vem reto aqui ó vai ter que passar aqui na montanha cair aqui embaixo aí você dá um zoom bem forte aqui bem no máximo e você vai ver esse tracinho aqui ó e aí você vem para cá para essa praia você vai tá localizando aqui o baú beleza ó você vai ter que ir por ali por cima para chegar aqui e aqui tá o bom é só coletar ele lembrando que é 25.000 e 2.000 de rp que você ganha você quando você coleta ele aí se você desbloquear sete desses baú você consegue pegar aí o traje da fronteira Beleza então é isso moçada esse é o vídeo deixa aquele like não aí tamo junto é nós valeu ui